Meus amores, tudo bem com vocês? Esperem que sim, viu gente? Comigo está tudo bem. E hoje eu vou fazer um suco, gente. Um suco caseiro. É um remédio, gente, pra você aí que tem dor no estômago, você que tem aquela azia, você que tem aquela gastrite, gente, você que tem aquela úlcera no estômago, você não pode comer nada. Então, gente, vai ser dois ingredientes, sozinho, que você tem na casa de vocês. Muita gente utiliza a couve todos os dias, né, gente? Pra fazer seu suco detox, seu suco verde. Mas lembrando vocês que a couve também é um remédio pra estômago. Quem tem azia, né? Muita gente tem aquela azia, você toma um suco de couve, rapidamente aquela azia passa, gente. Pode ter certeza na vida de vocês, que a couve faz milagre, viu gente? E eu tô usando aqui, ó, duas folhas de couve. Essa aqui é a couve manteiga, gente, olha só. E também é aquela couve sem veneno nenhum, viu gente? Só orgânica, dá diretamente da minha hortazinha aqui em casa, pra nosso consumo. E aqui eu tenho o meu liquidificador aqui. Eu vou pegar, já lavei bem lavadinha as folhas. Olha só pra vocês verem. E agora eu vou pegar ela aqui, gente, ó. Vamos rasgar assim mesmo, ó. Os pedacinhos, ó. Pra gente bater, pra ficar melhor. Porque se colocar a folha inteira, ali dá mais trabalho pra bater. Consume mais energia, né? E não bate direito. E pode ser com os talos, gente. A maior parte dos talos aqui, ó. Tem todas as vitaminas que você precisa. Tá aqui nos talos da couve. Muita gente pega os talos e pega e joga fora. Não. Vamos cortar com o talinho e tudo, ó. Pra vocês verem, não tem trabalho nenhum. Os talinhos tudo molinho. E vamos colocar no liquidificador. E aqui, gente, vamos usar uma batata. Olha só, gente. A batata, ela também ajuda a dor no estômago, desenframar o seu estômago. Você pode tá fazendo aí o suco, né? Com a batata. Coloca acima a batata. Essa aqui é uma batata pequena no seu suco. Que é ótimo pra dor no estômago também, viu, gente? Pra azia, né? Pra aquela gastrite. Pra aquela úlcera que tá bem inflamada aí, você vai ajudar a batata. E você descasca ela, ó. Tira a casca dela, né? E você corta aqui também, dentro da nossa couve. Vamos cortar aqui os pedacinhos pequenos, né? Pra bater melhor. Vamos colocar aqui. E aí, a gente vai bater aqui no liquidificador. Já descasquei. Vamos descartar aqui essa vasilha. Agora tá aqui, gente, ó. Vou tá colocando aqui a água. E vou tá usando uma águinha gelada, viu, gente? Vocês podem usar aí, ó, 200 ml de água. E com água gelada fica bem mais gostoso, viu, gente? E se você não tiver água gelada, quando fazer, depois eu coloco uma pedrinha de gelo também. Fica maravilhoso. E agora aqui eu vou bater. Vamos fazer uma daqui. E eu mostro pra vocês. Pronto, gente, ó. Já bati. Deixei batendo em cerca de um minutinho ou dois minutinhos, viu, gente? Pode bater bem batido pra não precisar coar. Então, aqui, ó, você coloca aí no copo. Olha só pra vocês verem que coisa mais linda. Não fica pedacinho de nada, gente. Olha só. Fica maravilhoso. Isso aqui você pode tá consumindo durante pelo menos cinco ou seis dias aí, ó. É pela manhã em jejum. Não é ruim. É bem gostoso mesmo. E você toma, gente. Vocês vão ver que vocês vão melhorar aquela dor no estômago, aquela azia, aquela gastrite que você não pode comer nada. Isso aqui, gente, é saúde pura. Tudo de bom. Tá aqui nosso suco de couro com batata. Maravilhosamente bem. Vocês podem pesquisar aí, né? No YouTube que vocês vão assuntar que tem muitas coisas boas sobre a couro com estômago e a batata também. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa um comentário aí. Se você já viu esse suco. Se você já consumiu. E você pode fazer. E volta a me falar aqui o que vocês acharam. Eu tenho certeza que vocês vão amar, viu, gente? Porque o resultado é excelente. Aí você toma aí cinco dias, seis dias, oito dias. E você dá uma paradinha. Depois você torna a fazer de novo. Ou também você pode estar consumindo normal no seu suco detox a batata. Inclui a batata aí no seu suco. E tá tudo normal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser. Vou ficar aqui. Vou tomar minha delícia aqui. E é isso, gente. Beijo pra vocês. E é isso. Beijo.